A campanha de Marcelo Freixo não conta e não quer contar com o apoio de empreiteiras, com o apoio de banqueiros, com o apoio de grandes empresários, para que não tenha o rabo preso e para que não haja depois um compromisso que beneficie esse tipo de gente. Por isso a campanha precisa de você, por isso a campanha precisa de todos aqueles que querem apoiar para que a gente tenha material, para que a gente consiga bandeira, para que a gente consiga fazer panfleto. Por isso, se você está interessado em auxiliar uma campanha que é rigorosamente limpa, é só entrar no site financi.marcelofreixo50123.com.br. 51, 2, 3 é Freixo!